Em patrulhamento, nós recebemos uma denúncia que no centro da cidade de Santa Terezinha de Itaipu havia sido tomado de assalto um veículo e levaram um refém, a pessoa proprietária do veículo. Imediatamente foi feito o patrulhamento e nós conseguimos visualizar esse veículo sentido para Foz do Iguaçu. Foi conversado com os policiais rodoviários federais que fizeram a abordagem desse veículo e libertaram o refém e fizeram a apreensão do menor que estava no volante. Posteriormente, mais ou menos uns mil metros da polícia rodoviária, já retornando para a cidade de Santa Terezinha, nós conseguimos fazer a abordagem do segundo indivíduo que estava no roubo. Estava com uma motocicleta e foi feita a abordagem e é um menor. Também foi apreendido e estão à disposição da justiça. E aí E aí